Olá, meu nome é Rodrigo Banzato e esse é meu primeiro tutorial de modelagem de personagens. Eu escolhi um concept do Jason Chan, é um personagem com proporções bem distintas, mas acredito que vai servir como uma ótima referência para vocês. Como vocês podem ver, eu sempre começo a modelar pelo centro do personagem. Um objeto com oito faces laterais é o suficiente. A partir daí eu vou usando ferramentas como Extrude e Cut para dar a forma desejada. Aqui vocês podem ver o modelo mais elaborado. Lembrando da importância da conexão entre o peito e o ombro. Não vamos nos preocupar com os detalhes nesse momento. Apenas vamos adicionar os edges essenciais. Nesse caso você pode notar pelas cores as áreas mais importantes. Você pode ver isso nas próximas imagens. Repare que podemos observar a posição dos músculos principais. Continuamos adicionando novos edges e posicionando corretamente os vértices. A princípio não estamos nos baseando diretamente com o sketch. Repare que sempre buscamos fazer com que os edges formem uma curva. Pelo smooth à esquerda percebemos que devemos mudar bastante a posição dos vértices. Use sua percepção para dar a forma desejada. Use apenas polígonos de quatro lados. Isso vai facilitar o seu aprendizado. A malha consequentemente será mais limpa e fácil de usar ou modificar. Aqui eu comecei a usar o symmetry. Já está na hora de começarmos a definir o modelo. Portanto enquanto eu modifico de um lado posso ver o resultado do outro lado também. A partir daí estou sempre visualizando o modelo em low poly e em smooth. Para dar a forma desejada. Não vamos nos esquecer da clavícula. No peito adicionei três caminhos de edges para dar a impressão de músculo. Como você pode perceber. Agora vamos nos preocupar com a cabeça. Geralmente eu vou adicionando os edges de acordo com a anatomia desejada. A seguir você pode ver algumas sequências desse processo. Não se assuste pela quantidade de edges. Mas saiba da importância de cada um no modelo. Aqui vocês podem ver os detalhes da mão. É uma mão bem genérica, porém muito funcional. Os detalhes ficam a seu critério. Vamos partir para as pernas. Usando as mesmas ferramentas como extrude, cut e move vertices. Vamos dando a forma desejada. Observe nas cores as áreas importantes da perna. Agora veja uma sequência da elaboração dos pés. No final temos um pé com poucos edges. E mais uma vez os detalhes ficam a seu critério. Partimos para a modelagem dos acessórios. Acessórios simples, mas que devemos dar a devida atenção. Após ajustar e detalhar o modelo, temos o modelo praticamente pronto. Não se esqueça de unir os dois lados do modelo e variar um pouco em algumas proporções, principalmente no rosto. Aqui eu mostro rapidamente alguns detalhes extras. Não se esqueça de revisar o modelo em busca de erros ou áreas que podem ser melhor ajustadas. As cores mostram mais uma vez as áreas importantes que não podem faltar. Se você desejar um personagem menos musculoso, você pode usar uma ferramenta como o Relax. Isso fará com que a posição dos edges diminui nas suas intensidades, mantendo toda aquela estrutura muscular. Esse é o modelo final do rosto. Lembre-se que não é a quantidade de edges que faz os detalhes, e sim a posição deles. Vá devagar e não desista. Alguns detalhes extras também são bem-vindos. Temos agora 99% de polígonos quadriláteros e 4.900 polígonos em modo low poly, o que é muito bom, pois você pode animar o modelo sem dificuldades na viewport. O modelo básico está pronto. Obrigado pela atenção e espero que isso sirva de referência e inspiração para você.